Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Hoje nós vamos falar sobre corrupção, vamos falar sobre impunidade, vamos falar sobre essa história de que o Brasil é o país onde não se pune gente rica, onde não se punem os políticos. E eu acredito que você é uma das pessoas que acha que aqui no Brasil essa história de impunidade prevalece. Mas não acredite nisso não, tá bom? Porque não é verdade. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu peço que você coloque aí o seu gostei no nosso canal, se inscreva e ative as notificações. Peço também que você compartilhe e divulgue, tá bom? Com seus familiares, com seus amigos e vamos ao nosso tema de hoje. Todo mundo diz que o Brasil é o país da impunidade, mas isso é conversa pra boi dormir. Desde os tempos do império, mesmo nos tempos do império, quando quem mandava era o rei, e onde todo mundo, todo mundo era submisso, todo mundo era vassalo, o rei era o imperador. Pedro I, Pedro II, havia punição. Os barões, os viscondes, os nobres, aquelas pessoas. Um dos casos de maior repercussão na época do império foi o caso de Mota Coqueiro. O Mota Coqueiro era um cidadão muito famoso, era um político de Campos de Goitacazes, e o caso dele marcou determinantemente o sistema judiciário brasileiro. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil nós tínhamos pena de morte à época do império. Pena de morte. E por causa dele, a pena de morte deixou de existir, por causa do Mota Coqueiro. Vamos saber um pouquinho mais. O imperador Pedro II ficou tão compadecido com a situação do Mota Coqueiro, mas olha, a situação foi a seguinte, ele era um homem muito famoso, muito rico, e foi acusado de um crime terrível. Numa das suas propriedades, na cidade de Campos de Goitacazes, na fazenda de Macabu, foi morta uma senhora por nome Francisca, que era uma meeira, não era filha de um dos seus encarregados, e ele teve um relacionamento extraconjugal com ela, com essa senhorita, Francisca. E disso ela engravidou, e começou a fazer chantagem com Mota Coqueiro, e de repente achou que poderia ganhar uma verdadeira fortuna, começou a fazer chantagem. Então, não mais que de repente, apareceu morta Francisca, seus pais, seus irmãos, e ele foi preso, foi condenado e foi enforcado. Foi uma coisa trágica, uma coisa terrível. E logo depois, o que se descobriu, por conta desse episódio, o que se descobriu é que Mota Coqueiro não tinha absolutamente nada a ver com o caso. Mas isso só aconteceu depois, depois que ele tinha sido preso, sentenciado e morto. O imperador se compadeceu, e por causa dessa tragédia, dessa trágica situação, ele decidiu acabar com a pena de morte no Brasil. Mas isso significa dizer o quê? Que não há impunidade, mesmo no tempo do império havia punição, porque do mesmo jeito que os escravos que cometiam crimes eram sentenciados, condenados e mortos, os grandes fazendeiros daquele período, e ele inclusive era um nobre, eles também eram sentenciados, condenados e mortos. E o caso de Mota Coqueiro vem evidenciar essa realidade. Se você conhece também um pouco mais sobre a história do Brasil, deve ter ouvido falar no Anjo Negro, Gregório Fortunato. Era uma figura extraordinária, era uma figura de ébano, um negro alto, forte, vistoso. Nas fotos dos anos 30 e 40, dos anos 50, ele aparece sempre atrás do então presidente, do ditador, Getúlio Vargas, pinteando o cabelo de Getúlio Vargas. Ele está lá, pinteando o cabelo de Getúlio Vargas, o Anjo Negro, Gregório Fortunato. Era o segurança pessoal de Getúlio Vargas. Era uma figura poderosíssima no cenário político do Brasil naquele tempo. Mandava e desmandava no governo. Ele foi preso e foi condenado, acusado do crime do major Rubem Vaz, o crime da rua Toneleiros. Ele contratou pessoas para matar o jornalista Carlos Laceda. Sabe o que aconteceu? Preso, condenado, presidente da república, com toda a força que tinha, não conseguiu conter a justiça. Está lá nas fotos, ele pinteando o cabelo de Getúlio Vargas, ele o tempo inteiro atrás de Getúlio Vargas. Era uma iminência parda no governo de Getúlio Vargas. Tinha mais força que os filhos de Getúlio Vargas. Os escândalos de corrupção que envolvem o governo de Getúlio, todos eles contam com a figura de Gregório Fortunato. Existe uma passagem muito interessante num dos livros do Carlos Lacerda, Se não me falha a memória, Rosas e Pedras no Meu Caminho, onde o Carlos Lacerda conta que o Anjo Negro, inclusive, o ajudou a debelar um dos escândalos, um dos casos, assim, de muitos problemas no sistema prisional do Rio de Janeiro nos anos 60. E ele foi morto dentro de uma das penitenciárias do Rio de Janeiro, o Anjo Negro, nos anos 60, exatamente numa dessas rebeliões. Mas era uma das figuras imponentes do governo Vargas, que foi preso, sentenciado, mesmo sendo importante, mesmo sendo famoso, acabando com essa história de que existe impunidade em nosso país. Nos cabe lembrar também o caso do juiz Lalau. Você deve se lembrar, se não tem memória curta, que em 1999 o juiz Lalau foi preso, foi condenado a mais de 20 anos de reclusão e está cumprindo pena até hoje, 29 anos e alguns meses de reclusão. Inclusive, hoje ele está no regime domiciliar, porque tem problemas de saúde, mas o juiz Lalau, o caso dele foi aquele dos 180 milhões do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Está lembrado que tinha também o senador Luiz Estevam, que também está preso o senador Luiz Estevam até hoje. O juiz Lalau era rico, era poderoso, está preso até hoje. Ainda tem gente que diz, olha, só foi depois da era Lula que a Polícia Federal, que a Justiça começou a cumprir as suas atribuições, as suas obrigações. Conversa fiada, conversa para boi dormir. Essa gente não tem mesmo o que dizer, o que apregoar. Tentam, de toda maneira, criar um país que não existia antes da existência de certas figuras carimbadas, que hoje estão, inclusive, também cumprindo pena, apesar de nos tentarem fazer acreditar que seja diferente. Mas o juiz Lalau é outro exemplo de que sempre houve punição para o crime aqui no Brasil. E eu queria também citar o caso de Luiz Inácio Lula da Silva. Duas vezes, presidente, colocou a sucessora, um dos homens mais ricos do país, cuja fortuna é hoje estimada em mais de 30 milhões de reais, uma fortuna unitária, onde ele não tem herança, não tem profissão, não tem estudo, conseguiu acumular essa fortuna apenas com política e roubalheira. E está lá cumprindo pena. De modo que acabar com essa história de que existe no Brasil impunidade, porque isso não é verdade. E aí a gente chega, finalmente, ao estado do Piauí. Porque no estado do Piauí nós tivemos também o caso do José Viriato Correia Lima. Você deve ter ouvido falar do José Viriato Correia Lima. O José Viriato Correia Lima integrou um grupo chamado o Crime Organizado. Havia uma série de elementos, de farda, outros nem tanto assim. E junto com ele, em outros estados brasileiros, como, por exemplo, nas Alagoas, havia o coronel Manuel Cavalcante. E lá, no outro extremo do país, havia um outro coronel, que era Ildebrando Pascoal, aquele que pegou o Uguinho e cerrou no meio. O pessoal era ruim. Agora, claro, depois deles houve outros elementos que instituíram o crime organizado na área política. Mas o Correia Lima, como ele, ele está lá condenado por vários crimes, já está sentenciado há mais de 100 anos de cadeia. e é outro exemplo de que não existe impunidade em nosso país. Porque esse camarada era muito forte, era muito poderoso e está lá cumprindo pena. Não existe, não tem esse negócio de impunidade. Na verdade, existe punição para quem comete crimes. Quer dizer, impunidade em nosso país pode até existir, mas não por todo o tempo. É isso aí. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos juntos, porque Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí E aí E aí Obrigado.